Mais uma transmissão do nosso futebol. É um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Este estádio é uma maravilha. Perfeito para jogar um grande clássico. Hora do hino da Alemanha. Uma cena inspiradora com a torcida cantando junto com a música. Junto o hino. Hoje a torcida vai ter a chance de acompanhar o confronto entre duas grandes equipes. Milton, não tenha dúvida, com dois adversários desse nível, com essa história, a gente só pode ter um grande jogo com enorme rivalidade envolvida. Uma partida muito tensa, com muita intensidade para falar a palavrinha da moda. Um jogo para ser definido no último terço. Um ataque, né? Dando uma traduzida aqui. Enfim, vai ser um grande jogo, Milton. Só não me pergunte o resultado porque, na dúvida, eu vou errar sempre. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Werner. Jogou na frente para ver o que dá. Griezmann. Pavar. Pavar. Meteu pelo alto. Cross. Mandou a bola para o ataque. Meteu ali pela esquerda. Jogou a bola lá para frente. Kimmich. Vem o passe. Lançamento por entra... Vem a batida. Defendeu bem o goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Cross. Voltou. Bateu. Tirou do goleiro, mas ela foi na trave. Pode perder tanto gol acima. Pelo menos está criando alguma chance. Isso que eu gosto. Muita movimentação no campo de ataque. Os jogadores centralizados abriam. Chutou. Afogou. Rápido demais e perdeu o gol. Dorantes que aconteceu duas vezes para bater em gol. Não se pode deixar um jogador com um chute tão potente como ele. Tão livre, tão desmarcado. Acabou com a festa do ataque. Pogba. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha a bola chegando. Mandou um chute. Que azar. Que azar. Cantê. Ele mandou a bola para frente. Mandou a bola ali pela esquerda. Recebe Griezmann. Passe por cima. Forte providencial do passe. Metida de bola por cima. Matuidi vai mandar a bola direto para o ataque. Mandou por cima. O time está muito bem na defesa e não está dando a menor chance para o adversário atacar. Metida de bola ali para o companheiro. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Mbappé fez o lançamento para frente. O goleirão mandou lá para frente. Brandt. Chegou bem. Recuperou a bola. E eles ligaram o contra-ataque. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Botou para correr. Desceu um balão, mas até que chegou legal. Goretzka. Estamos passando pela marca dos 30 minutos. Olha a chance. Subiu alto. Tem. Opa. Que beleza. Mandou lá para o ataque. Conseguiu tirar a bola dali. Eles perderam a bola no ataque e tentaram consertar agora. A metida de bola. Meteu o pico nela o goleiro. Kimmich. Werner. Pogba tenta o lançamento. Calculou bem o passe. Foi bem calculado. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Brandt. Olha o lançamento. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Que beleza. Cruzamento horroroso agora, hein? Que beleza. Melhor esquecer. Fim do primeiro tempo. Algum fato nesse primeiro tempo chamou mais a sua atenção, Mauro? Melhor teve muito passe errado esse jogo, né? Pela qualidade e quantidade de jogadas das duas equipes, era para se esperar um jogo mais acerto. No fato, ele acabou. Não fui. Não vale isso. Um passe errado assim, eu dei jogo. 0 a 0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. E já estamos com o segundo tempo em andamento. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? Mendy. Mbappé. Giroud. Toque pelo alto. Brandt. Recebe Griezmann. Tentou o passe. Ih, que lugar de perder a bola. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou o impedimento. Que bela entrada, hein, Milton? E o juiz marca a falta. Matuidi. Chutão para frente. Passe para frente. Mendy. Chocou. Defendeu. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. A Alemanha colocou o sangue novo em campo. A Alemanha colocou o sangue novo em campo. Segunda escada. Giroud. Procurou alguém ali na frente. Mbappé cruza. Abriu o jogo pela esquerda. Goretzka. Uma hora de jogo agora. Já estamos no segundo tempo e ninguém inaugurou o placar. Será que isso vai mudar? Brunch. O adversário está bem postado na intermediária interceptando muitos passes. Eles precisam criar alguma coisa, bolar algo diferente. Vai ler as jogadas. A posição é boa. Giroud. Opa! Que presente para o adversário. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. A metida de bola para frente. Vendoga. Tomou a bola na hora certa. Varane vai mandar a bola direto para o ataque. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola. Estragou tudo. Bola enfiada entre a marcação. Werner. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Griezmann. Brandt. Chegou na marcação e recuperou a bola. Pogba. A metida de bola. A posição é muito boa. Olha o chute. Gol! Esse aí pode conseguir uma boa vitória. Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Bom jogador é esse. Está marcado, está acercado e consegue achar uma brecha para fazer isso. E o time sai na frente. 1 a 0. A mesma raça que tiveram para passar a frente vão precisar para segurar o placar. Recebeu a bola. Recebeu a bola. Ele avança. A batida. Pegou mal demais. A defesa deu mole por dentro. Vai ser difícil se segurar desse jeito. Mendy. 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 Lanço. Abatida para o gol. Para fora. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver nada. Kimmich. Vem o passe. A tentativa é de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. A Alemanha está mostrando muita consciência na hora de passar a bola na intermediária. Mas é o último passe que não está sendo legal. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Agora é tentar tocar a bola e deixar o reloginho andar. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Ferner. Ferner. Tentou a mentira de... Vem a batida. A defesa está postada para tentar tirar mais essa bola. Vem a bola na bomba. Boa defesa. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Lá vem bola na área de novo. Mandou a bomba. Gol! O jogo estava terminando e eles conseguiram buscar o empate. A bola sobrou e ele marcou. A bola desviou, mas ele estava tendo e não perdeu tempo para marcar. Estamos nos minutos finais e a partida está empatada mais uma vez. Metida de bola por cima. Ginter. Mantou a bola para frente. Boa antecipação ali. Matou a jogada do adversário. Acabou. Fim de jogo. Olha, pela cara dos dois técnicos...